Estão abertas as inscrições para o primeiro curso com aula 100% online da Unifeb. Na tarde de terça-feira, 8 de agosto, foi apresentado ao público o curso de processos gerenciais em educação à distância. As inscrições seguem até 13 de setembro pelo site da instituição. A ideia é que o estudante determine o ritmo dos seus estudos, devendo apenas cumprir prazos gerais. Ao mesmo tempo, terá objetivos e metas a concretizar. Nós estabelecemos uma metodologia totalmente diferente, o menino sendo desafiado a todo momento, a metodologia de inserir a inteligência artificial para que o próprio sistema já vá auxiliando no processo de construção de novos conhecimentos. Ou seja, hoje é um marco para a Unifeb e dizer que esse é apenas o primeiro de muitos que, inclusive, já estão sendo construídos. Até o final do ano, nós queremos entregar, no mínimo, mais uma dezena de cursos disponíveis nesse formato. Primeiro, atendendo a nossa micro região, uma vez que a avaliação que nós obtivemos do MEC foi sensacional, porque, num patamar de 1 a 5, nós obtivemos nota 4 e isso nos dá autonomia de abrir até 150 polos no Brasil. Então, lógico que nós vamos fazer isso sem perder a qualidade e o controle, né? E vamos fazer isso de forma muito tranquila, muito planejada. Mas dizer que hoje realmente é um marco, é um momento de grande expectativa, porque começa-se todo o processo real. A diferença do ensino à distância em relação ao presencial é que a instituição não indica mais ao estudante dia e hora para aprender. Os grandes diferenciais da modalidade são a questão da flexibilização dos estudos e a metodologia de ensino. Nós pensamos num modelo bastante flexível da educação, sem a necessidade de presença regular aqui. O estudante, ele tem a obrigação de vir ao polo apenas 4 vezes por ano para a realização de provas presenciais. Então, ele realiza um módulo com duas ou três disciplinas, aí, depois da conclusão dessas atividades, ele faz uma prova presencial aqui. Mas toda a instituição está à disposição dele o tempo inteiro, seja através do ambiente virtual, com a atuação dos professores no ambiente, ou então presencialmente também aqui no núcleo, biblioteca, enfim, toda a infraestrutura está à disposição do estudante. O primeiro curso com as inscrições abertas é o de processos gerenciais, com o início das aulas no dia 2 de outubro. O estudante aprenderá toda a parte de gestão de empresas, de pequeno a grande porte, com disciplinas de empreendedorismo, marketing, gestão de qualidade, recursos humanos e direito. Então, a expectativa é bastante grande, nós temos uma quantidade de alunos grande também interessados no curso, já recebemos ligações, então nós teremos, assim, muitos alunos novos entrando na instituição. E a infraestrutura que oferecemos é grande, é boa, e nós temos um núcleo de apoio aos estudantes o tempo todo, 100% online também, já que o curso é 100% online.